Bicampeão gaúcho, campeão potiguar, campeão alagoano, campeão búlgaro e campeão brasileiro da série B com o Grêmio em 2005. Ele esteve no importante jogo da Batalha dos Aflitos, marcou o seu nome na história do futebol brasileiro. Mas afinal, que fim levou o galato? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes faz aquela gentileza pra mim, né consagrado? Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho de notificações pro YouTube sempre te avisar que sair vídeo novo. E ó, aqui no canal sai vídeo todo dia e quando você se inscreve, você apoia diretamente a gente continuar fazendo esse maravilhoso trabalho aqui de forma totalmente gratuita pra você. Então vai lá, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Rodrigo José Galato, mais conhecido apenas como Galato, nasceu em Porto Alegre em abril de 1983. O Galato começou a sua carreira nas categorias de base do Grêmio e pelo Grêmio ele se firmou como titular depois da saída de Eduardo. Desde que se tornou titular, ele passou a segurança ao time e foi essencial na volta pra Série A junto com o Anderson a defender um pênalti decisivo contra o Náutico no Estádio dos Aflitos no dia 26 de novembro de 2005. O Anderson, meia do Grêmio por sua vez, marcou o gol que deu a vitória ao Tricolor Gaúcho no célebre jogo que ficou conhecidíssimo como a Batalha dos Aflitos. Em 2006 e 2007, ele sofreu com lesões, o que colocou ele na reserva do imortal Tricolor. Liberado então pela direção pra procurar outro clube no final de 2007, ele foi anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense no dia 20 de dezembro daquele mesmo ano. Na temporada de 2008, ele foi titular fazendo boas atuações no Paranaense e depois do Campeonato Brasileiro da Série A, Bom, na temporada seguinte ele começou o ano como titular no Paranaense, se tornou campeão em 2009, mas depois disso acabou perdendo espaço no gol do Atlético Paranaense. Foi em janeiro de 2010 que o Atlético então emprestou o goleiro pro Litex da Bulgária. Bom, inicialmente ele não quis aceitar a proposta do clube europeu não, tá? Mas depois de uma nova investida que deve ter melhorado em muitos aspectos, o jogador aceitou ir pro clube búlgaro. E olha só, ele acertou em cheio, porque ele conseguiu grande sucesso e destaque por lá, tanto que em julho de 2010 o Galato acabou sendo vendido pro Málaga da Espanha, meu amigo. Bom, ele jogou naquele ano pelo Málaga e no final de 2010 ele acabou sendo liberado pelo treinador Manuel Pellegrini pra procurar um novo clube e foi dispensado do Málaga. Ele chegou então a ficar quase um ano sem jogar futebol depois disso, então ele acertou com o clube da Suíça, o Chamats, em julho de 2011. E olha, havia grande expectativa em cima do Galato, mas ele jogou apenas um jogo pelo clube e deixou o clube suíço. Em maio de 2012, depois de mais um período sem jogar, ele voltou ao futebol, acertou com o América de Natal pra disputa da Série B do Brasileirão. Também não deu sorte, atuou apenas 15 minutos com a camisa do América e sofreu uma grave lesão. Depois disso ele embarcou pro CRB e atuou no clube em 2013. E aí sim a gente viu o velho Galato de volta. Depois de ter feito um ótimo campeonato alagoano em 2013 pelo CRB, se tornou o melhor goleiro do campeonato. E em maio de 2013 foi confirmada então a ida dele pro Criciúma pra disputar novamente o Brasileirão à Série A em 2013. Jogou pelo clube e deixou o Criciúma. Depois que o clube foi rebaixado em 2015, teve uma passagem curta no Juventude. E então o Galato resolveu dar um tempo no futebol e ir trabalhar como representante comercial. Mas calma, não vá pensando pior. Apesar de não ter ganho fortuna igual a alguns companheiros de clube com quem ele jogou, ele soube muito bem administrar os seus ganhos e tem uma vida muito confortável. Hoje o Rodrigo Galato é diretor da RGM, uma academia de goleiros e atletas que fica em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Recentemente ele foi incluído na calçada da fama do Grêmio e ele realmente merece por tudo que ele fez pela camisa do Imortal Tricolor. Foi um excelente goleiro e um gremista dentro de campo. Mas e você, se lembra do goleirão? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também do like no vídeo, beleza? Quanto a mim você já sabe. Fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.